Três pessoas foram presas e uma continua sendo procurada por cometer o crime de roubo em governador Valadares. Que confusão é essa, hein? Gente do céu! Gente do céu! A ação criminosa foi registrada por uma câmara de segurança. O caso aconteceu no bairro Santo Agostinho. Gente do céu! Ô Alessandra, me conta sobre isso. Valadares está nesse naipe já? É, Nico, as imagens aí são bem fortes, né? Mostram exatamente o momento em que toda a ação aconteceu na rua Angico, no bairro Santo Agostinho, aqui em governador Valadares. De acordo com a polícia, as vítimas andavam pela rua durante a noite, quando os homens chegaram de forma muito agressiva e anunciaram o assalto. Eles levaram os celulares e os carregadores dos aparelhos dessas vítimas. Câmeras de segurança, que são essas que a gente vê aí, né? Que flagraram essas imagens próximas ali a esse lugar, né? Ao local onde aconteceu exatamente esse assalto. As câmeras flagraram essa ação. Que esses homens chegaram de carro de forma agressiva. Anunciaram, então, o assalto. A polícia disse que encontrou, né? Os suspeitos, por meio aí dessas imagens que foram flagradas aí, encontraram esses suspeitos escondidos na casa do avô de um deles. A polícia disse que foram encontradas roupas semelhantes às utilizadas, né? Nesse assalto, que foram flagradas aí nas imagens. E também quantidade de drogas. Um dos suspeitos assumiu a participação no crime, conforme a polícia. Um outro homem, um quarto suspeito de envolvimento, fugiu no carro que teria sido utilizado no assalto. Os detidos foram encaminhados para a delegacia. Nico, é contigo. É comigo, é. É nessa hora que vocês devolvem para mim. O Santo Agostinho está cheio de mato e buraco, calçada quebrada. E agora também tem o assalto aí. Eu não vi arma, tá? Mas quem chega praticando a violência, já pode dizer que é o roubo. É ameaça, violência, emprego de qualquer tipo de tormento psicológico. É roubo, considerador. É ato violento. Como é que você vai ali dizer, eu não estou vendo arma, não sei o que é. Uai, 10, 3 pessoas vêm para cima de você te ameaçando. Como é que você faz? Ali se fizer certinho, não reagiram, né? Não pode reagir. Mas olha lá, aquilo ali é o sentimento que a pessoa fica depois de revolta. Adrenalina. Corre no corpo da gente, fica revoltado, né? Porque você vai lá, compra o celular. Parcelou em quantas vezes seu celular, Lamonier? Pagando até hoje, né? Quase um consórcio, parece 36 vezes que comprou o celular dele. Aí a pessoa está na terceira parcela, vem o outro e me dá seu celular. É eu, hein? Que conversa é essa? Cruz credo, Alessandra. Paz no Santo Agostinho, Alessandra. Paz em Valadares. Que confusão é essa, gente? Obrigado, Alessandra.